Vamos começar, então, o último painel, que será Florestas Nativas de Produção, Aspectos Legais. Quem falará para a gente é a especialista ambiental Guaraci Belo de Oliveira, diretor do Centro de Programa de Uso Sustentável do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da CBRN. Guaraci. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal. Primeiro, agradecer a organização do evento, o nome da Marina, da Débora, toda a equipe de CBRN, o Danilo também, proporcionar esse evento. Acho que esse evento tem sido bastante interessante, trazer bastante discussões novas, sempre traz novidades. A ideia também é trazer um pouco de novidade na regulamentação referente à produção em florestas nativas. Quem me conhece aí sabe que eu gosto muito de contestar as coisas, inclusive contestar eu mesmo. E aí eu começo já a discutir um pouco sobre a própria proposta, o tema da apresentação. Então, quando veio esse tema, a proposta do tema, passou batido as definições ali, e isso é um pouco do cacuete que a gente desenvolveu enquanto estava fazendo toda essa revisão legal sobre o assunto. Então, a primeira questão dos aspectos legais, a ideia não é só apresentar o estrito-sensos de aspectos legais, e sim um pouco mais da questão de como eu aplico a norma, ou a visão que eu tenho sobre a norma, e é justamente o que um pouco a Zezé falou, onde eu quero chegar. Então, dependendo de onde eu quero chegar, eu olho para a norma de um jeito, eu leio ela de um jeito, e isso parte de uma evolução do pensamento da resolução que hoje está vigente, que é a resolução 14, para uma que tem outro objetivo. Vou mostrar um pouco dessa evolução, mostrando um histórico, mas a primeira, a resolução 14, ela tinha muito uma visão de ser reativa. Então, o que eles querem fazer? E a gente põe a regra para eles fazerem com uma mentalidade bastante preservacionista. E aí me inclui, me incluo nessa, porque participei da produção dessa resolução na época, e algumas outras pessoas também, da CBRN principalmente, e isso evoluiu bastante. Acho que até o PDRS ajudou bastante, e algumas coisas já vinham na aplicação da resolução, a gente percebeu que não tinha muito sucesso. Então, a gente foi tentar procurar os porquês. Então, a ideia não é só falar artigo, nem vou apresentar artigos aqui, e o que pode e o que não pode fazer diretamente, mas é mais um olhar sobre a legislação sobre isso. Bom, temos a floresta nativa de produção. Considerando que uma floresta, ainda que intocada, ela produz serviços ecossistêmicos, eu me peguei e falei, vou ter que falar de todas as florestas, porque desde a floresta no conceito de plantio, monocultura, àquela floresta de preservação. Mas a proposta aqui não é falar exatamente do PSA, essas coisas não vão entrar na apresentação, a ideia é falar mais sobre a exploração. E a exploração, depois eu vou falar um pouco sobre os termos, mas já adiantando um pouco, é obter produto. E florestas nativas, novamente, a gente esquecendo de outras fisionomias, inclusive da Mata Atlântica, principalmente do Cerrado, que tem uma capacidade de produção, principalmente de produtos medicinais e tal. Então, o tema ideal seria com aspectos legais, sócios ambientais para exploração de vegetação nativa. Eu, como gosta de brigar comigo, até o final posso mudar isso daí. Bom, eu sou do Centro de Programas de Uso Intentável, vou fazer um merchanzinho, já apareceu aqui, qual que muda aqui? Novamente apresentar o DDS, acho que a Jara C já apresentou de manhã, mas é interessante para mostrar por que esse assunto está abrigado dentro do DDS. O DDS tem muito essa função de dialogar com os setores, entender um pouco mais, ser menos reativo e, sim, mais proativo, então, entender a demanda que os setores produtivos têm, desde os grandes setores produtivos a pequeno produtor, já visto até o protocolo de agroecologia, de transição agroecológica, ou, então, o acordo, o protocolo de intenções junto com o setor da cana, por exemplo, então, trabalha com todo esse espectro e a ideia é entender um pouco a demanda que eles têm, as dificuldades que têm para seguir as regras, para que a gente possa orientá-los, levar novas práticas e conceder para eles alguns benefícios em troca de boas práticas. Então, a gente está bem nessa fase inicial, tem apontador aqui, a gente está no comecinho de todo o trabalho. Essa é uma atribuição do Departamento de Desenvolvimento Estentável, que é desenvolver e aplicar, apenas um trecho, que tem mais a ver com o assunto que estou tratando, desenvolver, aplicar e avaliar práticas e tecnologias para a utilização sustentável dos recursos naturais. A gente está nessa fase. A nossa ambição é tentar deslanchar todas essas atribuições do DDS. Então, não é só pôr uma regra de fundo e esperar que ela aconteça. Então, é trabalhar junto com assistência técnica para desenvolver essas atividades. E aí, isso é muito o papel do centro em que o Renato é o diretor, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é difundir as práticas. E, para isso, a gente precisa conhecer essas práticas. E eu estou abrigado aqui, que é um pouco mais prático, vamos dizer assim, em processual, receber, documentação, implementar, de fato, a resolução. Então, ela permeia todo o departamento e é por isso que hoje está abrigado aqui. Por que a gente está querendo mexer um pouco nessas normas que estão postas aí? Bom, primeiro, e o que é imperativo, inclusive em questão de tempo, é o Programa de Regulação Ambiental. A Zezé mesmo mostrou algumas ferramentas para viabilizar economicamente, para orientar o que plantar e o que não plantar, mas eu preciso de uma base legal que dê segurança jurídica para que eles possam fazer esse tipo de exploração. Então, o Programa de Regulação Ambiental é uma coisa que, inclusive, nos pressiona com o tempo. A gente não sabe se vai prorrogar ou não, quando que vai, de fato, dar o start no Programa de Regulação Ambiental, mas é importante que a gente tenha um mínimo de regulamentação já pronta para quando isso acontecer. Promover a integração de conservação é mais aspectos legais que nos obrigam a fazer isso. Então, promover a integração de conservação com o sustentável da biodiversidade. Isso é um objetivo da Política Nacional de Biodiversidade. Por sinal, é uma legislação bastante interessante. Traz bastante coisas novas e muito a ver com o que a gente está propondo. Ela faz, inclusive, 15 anos, exatamente hoje, da publicação. É uma norma, para quem não conhece, é bem interessante de ler. A questão da segurança jurídica. Eu já comentei a questão no Programa de Regulação Ambiental, mas a questão de segurança jurídica, não só em áreas de proteção, ou áreas protegidas, APP e reserva legal. A gente tem muitas dificuldades jurídicas, receios de plantar espécies nativas, por receio, depois, de poder explorar isso. Então, a gente ouviu isso diversas vezes, aqui, ontem e hoje, sobre isso. Então, hoje mesmo, teve a pergunta sobre amessadas de extinção, ou aquelas que estão proibidas de corte, imunes de corte, mas elas são sempre proibidas de corte no seu ambiente natural. E há, se dispensar, se realmente deveria ser assim, mas não vamos entrar nessa polêmica aqui. Mas vamos entrar mais para frente. Resgatar as práticas tradicionais sustentáveis. Isso também já foi bastante exposto aqui. Onde que tem vegetação? Onde que sobrou? Onde estão os remanescentes de vegetação? Justamente onde se promovia o manejo sustentável. E não a cultura da substituição do solo, que a gente está muito acostumado. Então, as comunidades tradicionais, elas sabem como manejar e manter a vegetação. E essa cultura está se perdendo. Ela está se perdendo por a postura, muitas vezes, do meio ambiente, de preservacionismo, de impedir o que eles ponham a mão. Então, ao impedir que ele ponha a mão, ele vai procurar outras práticas, ele vai procurar outro emprego em outro lugar, ele vai adquirir produtos de outro lugar. E isso vai transformando, vai dando espaço para outro tipo de uso naquele local onde eles estão. E a questão da segurança alimentar, que tem muito a ver também com essa questão de alteração da cultura tradicional ou a cultura tradicional da agricultura familiar mesmo. Aqui, a ideia é que... Muitos dos pequenos produtores foram marginalizados e eles estão muito próximos à vegetação. Então, é considerado marginalizado. Terra improdutiva, onde tem vegetação. E muitas vezes eles são forçados a se sujeitar a outros empregos para conseguir se alimentar, para conseguir ter renda. Então, sendo que ali ele tem um potencial de produção de alimento ali, dentro da própria propriedade dele, mas que muitas vezes ele é impedido de fazer por conta de restrições legais. Eu vou mostrar um pouco do histórico de onde a gente chegou, como a gente chegou até aqui. A ideia é de onde partimos, de onde começou toda essa discussão, um pouco o que está vigente e para onde a gente quer ir. Toda essa história começa com essa revisão da Resolução 17, conhecida como a Resolução 16, de 1994, que tratava do manejo de jussara, manejo de população natural de jussara mesmo, em que eu podia plantar ali e manejar populações naturais, cortar a jussara. Esse processo foi em 2007, foi aberto. Chega para a gente um DDS lá em meados de 2012. Então, a gente começa a fazer essa discussão, justamente posterior à publicação da Lei da Mata Atlântica, que impôs inúmeras restrições para você fazer a exploração de ameaçada de extinção. Embora ela ainda não, para algumas situações, ela permite a exploração de vegetação natural, inclusive no jussara. Mas aí depois vem, inclusive, uma portaria do MMA que proíbe você fazer qualquer exploração, que é a portaria de ameaçada de extinção 443. E reconhecer a atividade de coleta de frutos, que foi uma demanda dos próprios manejadores, na época, de reconhecer a coleta de frutos, que era uma atividade bastante crescente, que vinha crescendo bastante, a coleta de frutos da jussara para fazer a polpa, e que isso não tinha reconhecimento. E tinha uma insegurança jurídica. Eles não sabiam se podiam fazer de fato, se podiam pegar essa semente, fazer esse produto. E aí eles demandaram, olha, regulamenta, isso está previsto na Lei da Mata Atlântica. E aí a intenção desse processo era justamente essa. Quando, em 2013, formou um GT de CBRN, um GT com funcionários da CBRN, para discutir justamente a questão de plantio e manejo de nativas, incluiu esses dois assuntos aqui. Que isso gera uma ambição do departamento, que trabalhava principalmente com transporte de madeira nativa, e aí, preocupado com esse abastecimento, com o transporte, o impacto que é, a gente é um grande importador de madeira, a ideia era fomentar plantios aqui, para a gente produzir também madeira aqui, e não só exportar. É lógico que autossuficiência é impossível, São Paulo pensar nisso, mas a ideia era diminuir um pouco o impacto dessa importação de madeira. E também servir de base para o PDRS. Na época, as atividades estavam sendo eleitas, quais as atividades iam ser contempladas, e muitas delas prescindiam de uma regulamentação para, de fato, acontecer. E isso também forçou uma certa velocidade na discussão de tudo isso, porque, tanto é que esse GT é formado em maio de 2013, e a primeira resolução sai em outubro de 2013. Então, em cinco meses, a gente, achando que tinha discutido tudo o que era necessário, publicou essa resolução. Ela depois foi alterada pela resolução 14, que hoje é vigente, eu vou apresentar um pouco o que é vigente. Então, enquanto a gente não muda, é o que está vigente, é isso que a gente tem que praticar, e fazer uma análise, na verdade, qualitativa e quantitativa dela. Bom, a resolução 14 acabou sendo publicada com esses instrumentos principais aí, essas modalidades e esses instrumentos. Esse é um, como posso dizer, a estrutura dela. Ela fala assim, é isso que você pode fazer, e para você fazer isso, você tem que apresentar isso, certo? E para quem apresenta. Então, esse é o resumão do que seria a resolução 14, do que está vigente hoje. Então, coletar em área comum ou não protegida, eu precisava fazer uma comunicação. O que é isso? Coletar, típico de araucária em cunha. Muitas vezes a árvore não está dentro do remanescente, mas a coleta é feita na área da propriedade mesmo, e ele teria que fazer uma comunicação. Isso aqui, área comum ou não protegida, acho que vale a pena explicar. Isso foi uma ideia que a gente teve na época de ter uma área em que não tinha nenhuma restrição. Então, seria muito mais fácil ali, uma comunicação seria o suficiente, ninguém ia reclamar de você só descomunicado, de não pedir um plano de manejo. Então, vamos criar uma área em que fica tudo mais prático. Mas acabou criando um probleminha, que é o seguinte, quando eu defino a área comum ou não protegida e falo que áreas fora da unidade de conservação ou na zona de amortecimento, fora de zona de mananciais, em área de manancial, e a outra possibilidade é em remanescente, somente, eu crio um buraco. Ou seja, se eu estiver em uma área de zona de amortecimento, por exemplo, e ela não tem remanescente, ela não tem regra, ela ficou sem regra esse lugar. E é justamente onde ocorrem as principais atividades de intervenção em vegetação nativa. Aí a coleta em remanescentes, que, na verdade, essa é a modalidade para contemplar justamente a questão da coleta de jussara, na época. O plantio em área comum ou não protegida, que é o cadastro do plantio de nativas para depois de exploração, que é aquele que foi incluído depois, e o plantio em meio remanescente, que era assim, bom, já que eu não posso explorar de vegetação natural, o palmito, aquele que eu não plantei, a lei da Mata Atlântica permite que eu possa plantar, só que eu preciso autorizar, por isso é o órgão da CETESB aqui, preciso autorizar para plantar, aí eu cadastro o que eu plantei e depois comunico a minha exploração. A finalidade das comunicações para a exploração, principalmente, é transporte futuro, transporte no sistema DOF que exige que toda espécie nativa seja transportada via sistema DOF. Um documento que é a licença de transporte do sistema DOF. Bom, a mesma resolução cria esse GT, e eu acho que esse foi um dos principais acertos da resolução, foi a criação desse GT, e esse GT era formado por duas integrantes da CBRN, com coordenação da CBRN, dois da CETESB, um do IF, e uma fundação, o Estudo Botânico. Ele tinha a função principal de fazer a implementação dessa resolução. E aí começamos por aí o trabalho, que foi principalmente essa atividade de divulgação e orientação. Divulgação um pouco menor, porque a gente ainda precisava fazer toda a base, não adiantava a gente divulgar se a gente não ia conseguir recepcionar. Então, a gente começou, na verdade, por desenvolver no site, formular as palestras, divulgando como seria. Então, hoje, está vigente isso. Então, se alguém quiser ter acesso antes, até que se altere, alguns desses serviços, é esse o site que precisa acessar, e lá vai ter uma orientação. acompanhar também, mas acompanhar alguns planos de manejo sobre o que começaram a se apresentar, justamente por esses interessados. E aí, a gente começou a perceber inúmeras coisas. Bom, primeiro, os interessados, deixa eu ver se já tem uma análise aqui, quantitativa, os interessados que tinham pedido para serem reconhecidos nas atividades deles, eles não conseguiram aprovar o plano de manejo. É excessiva a burocracia, você tinha que acompanhar a floresta remanescente para fazer a coleta de uma semente. Porque a gente trouxe todo o conceito de plano de manejo do Código Florestal na época do Decreto Federal 5.975. Bom, aqui eu vou fazer uma análise qualitativa, tentar agilizar um pouco para a gente chegar no fim, o que interessa mesmo. Coleta de área comunal protegida, burocracia excessiva para coletar uma sementinha lá, ninguém apresentou. Na prática, colocamos todo mundo na ilegalidade. Certo? Coleta remanescente, apresentaram 14 planos de manejo. Só um foi aprovado, que foi o Deunguara, foi comentado ontem, pelo Marcelo. Só um foi aprovado. Isso porque a gente dispensou um monte de coisa dentro daquele GT. A gente falou, olha, não tem cabimento pedir esse tipo de coisa. Dispensa, dispensa, dispensa. E aí conseguiu aprovar um plano de manejo. Os outros foram os planos de manejo de Jussara, o pessoal da Caruíra e Pema, que também não conseguiram aprovar nunca esse plano de manejo por conta das exigências excessivas. Esse aqui talvez tenha sido um pouco mais de sucesso, mas vai algumas considerações. Então, esse quadrinho é o resultado do plantinho em área comunal protegida. Então, hoje, a gente já tem 46 processos cadastrados, ou seja, que concluíram todo o processo. Tem muito mais processos que deram entrada, mas que concluíram todo o processo que tem cadastrado. É esse o número, 46. São 87 espécies diferentes, 807 mil árvores plantadas e cadastradas já, algumas já até cortadas, porque muitos cadastraram posteriormente. E esse é o resultado. Mas, na prática, aqui a gente ficou incomodado. Por mais que a gente tenha tido algum sucesso, a gente produziu um monte de monoculturas, porque ainda existia a insegurança de utilizar a entrelinha dessa vegetação. Então, a mesma prática de sempre, limpeza da entrelinha, porque, senão, depois eu tenho que autorizar. Então, ainda isso aqui ainda precisava melhorar. E o plantio em remanescente, que também não teve nenhum registro. E aí a análise qualitativa. Então, a questão da área comunal protegida, eu já comentei, que ela criou um buraco. Só tratava de Mata Atlântica. Na época, a gente pensou em incluir o Cerrado, mas, devido à pressa, a necessidade de sair a publicação logo, a gente falou, demanda uma nova análise jurídica, e aí não vai dar tempo de por isso. Então, ficou para a alteração, para essa revisão da resolução. Não tratava de APP e RL. O código era muito recente, a gente não tinha a menor noção de como seria esse regramento para essas áreas. Então, a gente preferiu não tratar sobre isso. Até para tratar depois essas revisões. O uso da entrelinha, como eu comentei, todo mundo perguntava, mas eu posso deixar crescer? Está liberado o corte? Ah, não, vai perguntar na setese. Você pergunta depois na setese. Só isso, a pessoa já desistia de fazer o plantio ou de deixar a crescência ou remanescente. Tinha modalidades ausentes ou superficialmente abordadas, então, eu apresentei as quatro que tinham o caminho certinho para quem se apresenta, que documentação você apresenta. Mas, aqui também estava previsto, por exemplo, o uso eventual sem propósito comercial. Estava previsto, só que ela não indicava para quem eu tinha que apresentar isso, e o código exigia uma comunicação que não tinha sido criada. Então, o código já pôs isso a perder na resolução. Ausência de mecanismos de fomento. Então, aí tem muito a ver com o caráter da resolução. A resolução é assim, bom, eles querem fazer, como eu já adiantei também, eles querem fazer e a gente põe a regra aqui e se eles conseguirem, eles fazem. Agora, não, a ideia é mudar um pouco isso. A ideia é fomentar que isso aconteça, fomentar que o manejo aconteça. Então, é um pouco que a Zezé falou, depende muito do objetivo que a gente quer atingir, e agora a gente tem clareza de que o manejo pode ser, sim, uma estratégia de conservação dos remanescentes. E não essa estratégia de ou você preserva ou você faz a monocultura, ou você altera o solo para fazer uma monocultura. Então, por que não conciliar os dois, desde que de uma forma sustentável? Exigente de autorização para enriquecimento, porque, como a gente não criou o enriquecimento, então o cara coletava a semente da Jussara, conseguia, que, na verdade, ninguém conseguiu aprovar isso, mas, se ele conseguisse, a hora que ele fosse retornar a semente, ele tinha que pedir autorização para plantar a semente na mata. Então, criou esse monte de embrólios jurídicos. E revogou a resolução da caixeta, porque a gente entendeu que já estava arregrado, porque a gente faz alusão à possibilidade de manejo que a lei da Mata Atlântica atrás de arbórias pioneiras, aí é outra discussão, se ela é arbória pioneira, a gente entendeu outra discussão, mas a arbória pioneira é 60%, quando ela tem a presença de 60% superior às demais espécies no local. E a gente falou lá, bom, isso já está dentro da norma, pode revogar da caixeta. E aí, criou, na verdade, uma insegurança jurídica para quem fazia o manejo da caixeta. Bom, e aí a gente foi bom, precisamos revisar, então. A gente estava pensando em implementar, mas a gente viu que implementar era quase impossível implementar essa resolução devido a tantas falhas que tinham todo um processo burocrático, a questão da burocracia e o que havia sido previsto somente, apenas quatro modalidades lá. E aí a gente fez toda uma revisão de todos os conceitos das normas, um trabalho bastante intenso, são muitas as normas, são muitos os conceitos, cada norma fala de um jeito. Ela fala vegetação nativa, ela queria falar vegetação nativa, mesmo ela queria falar vegetação natural. São muitas as normas, então, isso foi bastante complexo. Aí depois eu vou mostrar um gráfico que foi só desse jeito que a gente conseguiu entender, que talvez elucide para vocês também. A gente levantou todas as modalidades possíveis, então, antes a gente era reativo, o que eles querem fazer, o que pediram aí, a gente regrou, agora não. A gente vai falar assim, já vamos prever todas as modalidades possíveis para evitar que no futuro a gente tenha que rever novamente a resolução. A ideia, na verdade, é manter o GT. Então, é tudo muito novo, então é interessante que o GT se mantenha até para a gente poder rever a qualquer momento. Tudo experimental, tudo muito novo. Então, fizemos levantamento das possíveis modalidades e a construção da minuta. Aqui, a gente ainda está nessa fase. Construiu, tem o primeiro produto, mas a gente está na versão final 5. Então, assim, vai mudando. Então, vamos lá, ver se consigo mostrar para vocês. Esse é um diagrama que a gente fez com a ajuda de uma estagiária. A gente começou a falar, não, mas isso é aquilo, isso está contido naquilo. Começou uma questão matemática de conjuntos. A flor, então, por que a gente não faz isso mesmo? Põe na forma de conjuntos e aí eu vou tentar mostrar para vocês. Tudo que vier retangular, quadrado, é referente à área e tudo que é mais circular, o elipsoide, é a atividade que eu vou desenvolver. Bom, em um imóvel rural, eu vou ter vegetação natural e uma área sem a vegetação natural. Depois eu vou entrar no conceito de vegetação natural, que é o que a gente está considerando para essa norma, para essa proposta. Vegetação natural e vai ter uma área sem vegetação, não se guarde a proporções, porque seria muito bom se fosse assim. Então, se eu faço uma atividade de plantio, e aí eu posso fazer um plantio tanto na área sem vegetação como na área com vegetação natural, eu posso fazer plantios lá, o chamado enriquecimento, ou o plantio mesmo comercial, o plantio para depois cortar, dentro de uma área, e aí eu vou gerar uma vegetação plantada, dentro da propriedade. E aí, essa vegetação plantada, quando eu estou em meio à vegetação natural, eu tenho que tratar isso de indivíduos, como indivíduo, para poder diferenciar o que é vegetação natural do que é plantado ali no meio, e aqui eu posso tratar como uma área. E esse conjunto, esse conjunto de vegetação natural e vegetação com espécies nativas plantadas é o que vai formar a vegetação nativa. Então, sempre que a gente fala na norma, olha, estamos tratando de vegetação nativa, e por que a gente tem que fazer esse agrupamento? Justamente pelo que eu comentei, a questão do sistema DOF. O sistema DOF, ele controla a vegetação nativa do Brasil. Tudo que é madeira comercializada, que tem origem, a planta tem origem no Brasil, eu preciso andar no sistema DOF. não quer dizer que ela é natural da área onde eu estou fazendo a exploração. E aqui, por exemplo, a seringueira, em São Paulo, ela não é vegetação natural, ela vai estar aqui, como uma vegetação nativa, nativa do Brasil, mas, se fosse na Amazônia, ela estaria aqui dentro da vegetação natural. Bom, então, isso aqui, na prática, é um remanescente. Esse é um plantio em meio à vegetação natural. essa é uma nativa plantada e aqui seria representando uma área de exóticas ainda na propriedade. Agora, a gente vai falar um pouco das atividades. Outra questão é assim, essa norma que a gente está querendo escrever, ela trata do quê? Ela trata de exploração, de uso, de plantio? O que a gente trata de verdade? A gente não sabia nem essa conceituação. Ela é muito difícil, na leitura da norma, é bem difícil encontrar. Então, uso, aí a gente usou um pouco a questão do snook, que já traz essa questão do uso direto, uso indireto e uso direto, e uso direto, na prática, a exploração. Então, uso seria o conceito que compõe uso direto e indireto, e o uso indireto seria justamente lazer, contemplação, outros tipos de uso, mas não que eu vou interferir de fato na vegetação e tirar. E o uso direto seria a exploração sustentável. Outra pergunta que a gente sempre fazia é a coleta. Coleta é a exploração ou não é a exploração? Por que pode fazer coleta e a exploração tem que autorizar? Então, a ideia era que coleta, sim, era uma atividade de exploração, só que ela tem maior facilidade porque ela tem um potencial de impacto menor. Manejo sustentável. Então, o código traz esse conceito de manejo sustentável, que é a administração da vegetação natural. Então, por isso que ele fica limitado a essa área da vegetação natural aqui. Então, sempre quando eu falo manejo sustentável, para fins dessa norma, é vegetação natural. E dentro da vegetação natural também, do manejo, contém a questão do plantio também, é considerar uma atividade de manejo quando ocorre em vegetação natural. Então, na prática, o que a gente está tratando é essa parte colorida. A gente não vai tratar de plantividade exótica e a gente vai tentar tratar dessas atividades aqui. Então, cada intersecção dessa é uma forma. Vai demandar um instrumento, vai demandar uma abordagem. Então, sempre que eu estiver mexendo com vegetação nativa e for alguma atividade de exploração ou plantio, eu vou precisar autorizar. Então, todas as normas que tratam sobre isso, elas exigem autorização para você cortar um indivíduo, por exemplo, no meio da vegetação. Então, o típico manejo madeireiro, ele demanda autorização. Coleta já não. A coleta já, como ela tem um potencial menor de impacto, ela vai demandar somente uma comunicação diferente do que era exigido antes, que era o plano de manejo. A ideia é justamente desburocratizar. E tem que lembrar também que aqui também pode ocorrer, se eu estou dentro de reserva legal, eu não pus aqui para não poluir demais isso daqui, mas se ela vai estar dentro de reserva legal, dentro de APP, e vai depender de quem eu sou. Se eu sou um pequeno produtor, para os conceitos da Mata Atlântica, e ou se eu sou um pequeno imóvel rural para os conceitos do código. Nessa revisão de quais seriam as modalidades, a gente se deporou justamente com esse quadrinho, só que agora em formato de uma fórmula. Primeiro, o que eu tenho que considerar quando vou fazer uma exploração de vegetação nativa? Primeiro, preciso saber se sou pequeno ou grande produtor, preciso saber se estou em área de Mata Atlântica, em área de Cerrado, ou se é área de uso alternativo do solo, e depois explico melhor esse conceito de área de uso alternativo do solo. Exploração sustentável, se eu vou fazer exploração sustentável, se eu vou fazer uma coleta, se é de vegetação natural, se ela é plantada, se a minha intenção é comercial ou não comercial, e se eu estou dentro de APP, reserva legal, ou fora delas. Isso dá 72 possibilidades de regramento. Então, é bastante complexo mesmo, esse exercício foi muito complexo para a gente conseguir equalizar e pôr isso dentro de uma norma. Imagina escrever uma norma para cada situação dessa. Isso porque a gente está considerando servidão ambiental. O C não está aqui, Unidade de Conservação, que esse foi outro desafio. Graças à Cátia, encontrei com ela no corredor, e falou, e o que vocês falaram sobre o C? Pronto. Isso abriu um outro leque para a gente trabalhar enorme, que até agora a gente não fechou. Eu pus aqui um linkzinho para o quadro, mas acho melhor apresentar depois. Depois, no final, eu apresento para vocês, que aí isso está tudo sistematizado em uma matriz muito mais fácil de entender. Bom, lá. Aqui é só umas questões para a gente discutir e refletir, que a gente acabou, durante as nossas andanças, para discutir essa norma, essa discussão não ficou só dentro da CBRN, essa discussão foi com o próprio GT, outros órgãos do sistema ambiental, mas também com os interessados, e a gente botava muitas vezes em xeque a gente para pensar, mas por que a gente aborda desse jeito, por que aborda de outro jeito, se vocês querem fomentar? Então, a primeira pergunta que vem é assim, por que sempre se trata a exploração como impacto negativo? Ela sempre é um impacto negativo? O saldo final sempre é negativo de eu fazer a exploração? Sim, de repente eu posso fazer uma exploração e vou ter, de fato, um impacto negativo. Mas o saldo não é muito mais positivo ao invés de eu fomentar a cultura da substituição do solo? Que é isso que a gente faz na prática. Quando eu falo que eu não posso pôr a mão em uma vegetação, dentro de uma propriedade, primeiro, ela se torna indesejada lá. Ele quer substituir aquilo para fazer um outro uso. Olha, você não pode pegar madeira de lá para pôr no seu fogo a lenha. O que você faz? Ou você vai cortar uma parte para plantar um eucalipto, que ali você vai poder fazer, ou você vai comprar de fora esse eucalipto que está ocupando uma área que devia ter vegetação. Então, por que não fazer o uso direto já? E, justamente, onde estão os remanescentes? Justamente onde se faz o manejo, e não onde se substitui o solo para fazer outro tipo de uso. Então, esses conflitos, essas abordagens que a gente tinha sobre a exploração, começam a elucidar algumas questões que a gente precisava resolver nessa norma. Outra é essa questão, a proibição da exploração de amessada e extinção. Lógico que a exploração, por si só, é um pouco temerária em uma espécie que tem amessada e extinção. Mas, se ela for feita de forma sustentável, por que não permitir? Até porque a proibição da Jussara é o maior exemplo disso. A gente proibiu, e quem continua explorando? O ilegal. O ilegal continuou, ele continuou a fazer. E o cara que fazia o manejo sustentável, e isso é demonstrado através de alguns trabalhos científicos de que a população de Jussara se renovou nos locais em que faziam o manejo de Jussara, até com a resolução antiga, a população da Jussara se retornou, apesar de todos os medos mesmo de plantar Jussara. Tem medo porque ele é muito valioso. E por que ele é muito valioso? Porque tem pouco. Então, se a gente plantar, e tiver mais plantar, fazer o manejo e aumentar a população dele, logo, não vale muito a pena me arriscar no meio do mato para cortar de indivíduo natural em meio de unidade de conservação. A regeneração é remanescente. Esse é outro problemaço. O que a gente acabou criando com essa visão de que eu não posso cortar a vegetação que cresceu? Depois da publicação da Línea Mata Atlântica, ela falou assim, somente os remanescentes de vegetação nativa que são protegidos nos estágios, primário, estágio inicial, médio e avançado. Quem que entendeu que remanescente é o que cresce também? E essa interpretação só trouxe problemas para a gente. A gente criou monocultura em que ele não deixa crescer vegetação no meio do plantio. A gente criou a cultura de cortar qualquer vegetação que cresce. Então, eu sempre brinco que quem chega primeiro, o Estado com a cerca ou o cara com a foice. Quem chegar primeiro ganha. Esse é um exemplo das araucárias em Cunha. A população lá tem envelhecido. Por quê? Porque nem deixa mais crescer a araucária. Porque depois ele tem todo um trâmite burocrático para cortar aquela araucária ou para fazer uma outra atividade, substituir aquele local, porque ele não vai ter complicações com o meio ambiente depois. Então, ué, mas isso estava de verdade posto na norma? E a gente depois foi rever. E aí eu vou mostrar depois um diagrama também. Esse aqui é um dado do SOS Mata Atlântica, que saiu recente até, que demonstra a regeneração. Será que hoje a gente tem expectativa de crescer a vegetação além de APP e reserva legal? A gente não tem a menor expectativa disso, justamente por essas restrições de uso depois dessa área. O produtor tem a visão de que, se cresceu, eu perdi a área para o meio ambiente. Perdi a área para o meio ambiente, não posso mais pôr a mão. E isso reflete até nos dados de regeneração do SOS Mata Atlântica. Foram 23 mil, nesses 30 anos, foram 23 mil e 21 hectares de regeneração. Se eu for ver isso por ano, dá 667. Isso daqui representa 0,13% da área de vegetação do bioma Mata Atlântica que deveria ter. Será que essa estratégia de ocorrer com a cerca do Estado, na vegetação que cresce, está funcionando para regenerar? E esse pouco que regenerou, ele está dentro de APP e reserva legal com esses programas de compensação ambiental, e que estão dentro de APP, que são áreas que já vão regenerar. Ou seja, tem obrigação, e a gente espera que sim, que sejam recompostas. Então, a estratégia não está funcionando. Se queremos recuperar a vegetação do Mata Atlântica, não podemos tratar remanescente com uma vegetação também que cresce. Só que a gente tem um problema de metodologia de como diferenciar essas duas áreas. Quando é uma vegetação natural mesmo, remanescente, ou quando não é. Mas, com o CAR e com a adquisição de imagens de 2008, a gente acredita que é justamente, por uma feliz coincidência, é a data justamente de publicação do Decreto do Mata Atlântica, bem próximo à publicação do Mata Atlântica em 2006, e o Decreto é de 2008. Então, talvez, seja mais fácil de a gente fazer essa validação de que seria uma área de vegetação natural e a área de uso alternativo do solo. E a questão das comunidades tradicionais. Já comentei. Então, essa questão da perda da cultura tradicional. A gente imagina que você sempre fez aquele manejo, sempre entrou na vegetação natural, fez a sua roçada lá, e aí, de um dia para o outro, você não pode mais fazer. simplesmente, olha, a gente acabou com a nossa mata lá, só que agora você não pode mexer na sua. É isso que a gente pratica, na verdade. A gente fala, olha, como a gente acabou com a nossa e a gente não tem mais vegetação, você que está do lado da vegetação aí, não põe a mão, não. E aí eu estou fomentando o quê, na verdade? Que ele se submeta a outro tipo de atividade, que ele vai procurar atividade de sobre empregos em outros lugares, para ele conseguir produzir o alimento dele. E dá lugar, lógico, aí ele vai perdendo a cultura tradicional, então ele não é mais considerado uma comunidade tradicional, porque ele não tem nada que caracterize mais ele. E aí você dá espaço de especulação imobiliária nessas áreas. Eles, na verdade, são grandes detentores, protetores, soldados lá na frente que protegeram essa vegetação. Então a gente tem que considerar essa questão, inclusive a questão do direito de povos com humanidades tradicionais, que está previsto na Constituição, e ele tem que ser equiparado à questão do meio ambiente. Não é uma disputa entre os dois e unir esforços e equilibrá-los. Bom, vamos já para a proposta de verdade. Bom, depois de toda essa revisão, toda essa discussão, a gente chegou a alguns princípios. Manter a estrutura, modalidade de instrumentos, isso deu fluidez bastante na leitura, porque é muito complexo, são muitas modalidades, mas talvez essa estrutura seria uma forma interessante de se manter. Incentivo a produções nativas. A gente tem cultura de consumir produtos sempre. A maioria dos produtos que a gente consome não são de um dos daqui. São agricultura, a gente importou o método de fazer produção. Então, a própria questão de produzir madeira também é interessante, a questão de não importar muito mais madeira. Lógico que aquela questão de autossuficiência nunca seremos, nunca conseguiríamos ter em São Paulo, um buraco negro. O uso sustentável como uma estratégia de conservação. Então, justamente isso. Por que a gente não alia os dois usos? Em vez de aqui você preserva e aqui você pode fazer o que você bem entender. E é isso um pouco que o meu ambiente fez por muito tempo. Ele falou, aqui é uma área de preservação, a PP é a reserva legal, você protege. O resto você pode fazer o que você quiser, você taca veneno, taca fogo, faz o que bem entender. Será que essa área não é importante também para nós? Inclusão do Cerrado em áreas protegidas, que já comentei, que ficou fora. Essa questão da desburocratização. Então, vamos viabilizar de verdade o manejo ou a gente vai fingir que está posta a regra e aí ninguém consegue acessar. A questão da vegetação natural, isso é uma orientação do jurídico. Então, a Mata Atlântica, onde ocorrer vegetação de Mata Atlântica, ainda que dentro de reserva legal, a EPP, eu vou seguir a regra da Mata Atlântica, por ela ser mais restritiva e ser uma regra específica. E o Cerrado, como ele tem uma regra, que, embora eles falam de uso, ela só trata de supressão, ela só trata de supressão, se você quiser cortar, se você quiser cortar assim, você compensa assim, o corte substitui o solo, mostra mais uma vez a visão da cultura da substituição do solo, é utilizar a Lei 12.651 como referência. Então, na Lei do Cerrado, não aplico a Lei Estadual do Cerrado, a 13.550, vou aplicar o código. E para a Mata Atlântica, quando tiver vegetação natural, vou aplicar a Mata Atlântica. Da segurança jurídica, então, a gente queria resolver esse problema, olha, vão dar um jeito de permitir que eles deixem essa vegetação crescer no subbosque. Foi publicada uma resolução que alterou a de fiscalização, que falou assim, não vamos mais autuar, mas não quer dizer que isso é ilegal ou legal. Ela falou assim, não autuo mais. Mas a ideia é fomentar que isso seja feito e ir pelo caminho correto, esclarecendo que isso pode mesmo, de fato, e não que não é autuável. Diferenciação de produtos e exploração sustentável, isso é uma ideia que não adianta nada também falar pode produzir, quero que você produza, mas eu não dou nenhum incentivo para isso. E aí é um pouco do papel, muito a cara do DDS, isso de certificação, de atividades boas práticas, a gente, como que eu posso dizer, você valorizar uma boa prática. Então, a questão de uma certificação, vou mostrar um pouco isso, tentar andar um pouco mais rápido. foco na função das áreas, foi o que a Zezé comentou também. Bom, eu vou ter áreas de reserva legal, eu vou plantar, não só uma vegetação natural, é um manejo que eu desconheço. Como é que eu vou ficar falando sobre planos de manejo de uma vegetação que não existe? Uma vegetação que não existe, eles não sabem como apresentar o plano de manejo e nem a gente como analisar. Então, vamos focar na função da área. E é mais ou menos no espírito que foi da 32, a ideia é seguir alguns indicadores para isso. Então, o que você precisa manter nessa vegetação, ao invés de eu ficar falando, olha, você planta isso, planta aquilo, aí você corta assim, e é assado que a gente nem sabe fazer. E o respeito aos povos e comunidades tradicionais como um princípio também na construção dessa norma. Esse é um diagrama só para demonstrar o que é vegetação natural e o que a gente está propondo como área de uso alternativo do solo. Então, a lei da Mata Atlântica e a lei do Cerrado falam que estão protegendo as áreas com vegetação nativa primária e secundária, os remanescentes disso. O remanescente é o que sobrou, é o que tinha na época, que tinha essas características. A partir dessa data, para a lei de Mata Atlântica, e a partir dessa data, que é a publicação da lei do Cerrado, isso vai ser tratado como área de vegetação natural. Então, na norma, na proposta da nossa norma, sempre que a gente citar vegetação natural, a gente está falando daquelas áreas em que tinham vegetação na época em que foi publicado a Mata Atlântica, tinha vegetação nessas situações. E a área alterada de ocupado com a agricultura, a cidade, pastagens exóticas, com o Cerrado, e flores plantadas, outras áreas providas de vegetação nativa, ela passa a ser tratada como área de uso alternativo do solo. Essa área de uso alternativo do solo pode ocorrer dentro de reserva legal e EPP também. Então, se eu não tenho vegetação, não tinha vegetação na época, ela é tratada como área de uso alternativo do solo. É lógico que áreas suprimidas, devido à autorização da época, ela não vai se enquadrar em áreas de uso alternativo do solo. Não é anistiar todo o corte que foi feito já. A ideia é, se ele cortou fora da regra, ele não é considerado. E esse é o próprio dispositivo da Lei da Mata Atlântica, que fala que não altera, não perde o status, exatamente. E agora vamos lá, exatamente o que a gente está regrando. Bom, resumindo as modalidades. Lembrando que a ideia é sempre essa. Pode fazer, que instrumento que eu vou apresentar, e se precisa de uma autorização ou não. Então, sempre quando não precisar de autorização, CETESB, quando não precisar de autorização, CBRN. Então, a coleta. Coleta comercial. Então, o frutinho que eu vou pegar lá para comer, não vou precisar comunicar nada. Mas, se eu for fazer isso, a ideia é comercializar esse produto, eu tenho que comunicar a CBRN. Isso pode acontecer em qualquer área, dentro de reserva legal, com vegetação natural, sem vegetação natural, em APP. Só o GRAND, que quando for em APP, ele vai precisar autorizar. Isso é, porque é considerado uma atividade de baixo impacto, isso é autorizável. Mas, para pequeno, o código fala que apenas uma declaração substitui a autorização. Então, o GRAND sobrou para ele essa única questão, que ele precisa autorizar uma coleta em APP. Exploração comercial de vegetação natural. Então, estou falando daquelas áreas de vegetação natural, aquelas áreas que tinham vegetação na publicação das respectivas leis. O cerrado, ele vai ter que autorizar e apresentar um plano de manejo. Então, sempre quando eu for fazer uma exploração, cortar indivíduos mesmo, de verdade, suprimir um indivíduo lá dentro, eu vou ter que apresentar um plano de manejo e tenho que autorizar. Só existe essa exceção, na lei da Mata Atlântica, que é uma previsão quando eu não faço uso direto daquele objeto. Aquilo não é um objeto de comércio. É o exemplo de eu vou usar a lenha para secagem da banana, por exemplo, que eu produzi na minha propriedade. Se eu for usar para essa finalidade, eu preciso autorizar sim, mas o instrumento que eu vou utilizar para usar a comunicação não vai precisar de um plano de manejo de verdade. A exploração não comercial de vegetação natural, o código impôs, embora a lei da Mata Atlântica permita que você faça essa exploração eventual sem propósito comercial dentro da sua propriedade, ela deveria não ter muitas restrições, mas o código impôs isso. Quando ele ir lá no capítulo de reserva legal, ele fala que ele vai permitir o uso desde que ele comunique e motive aquilo. E aí ele dá os limites. Então, cada um vai seguir o seu limite. Aqui na lei da Mata Atlântica são limites de 15 metros por ano para fingir lenha e para fingir construção 20 metros cúbicos a cada três anos. E no Cerrado usa 20 metros cúbicos anuais independente do uso. Plantio em meio à vegetação natural. Então, plantio em meio à vegetação natural. Aqui eu pus até no mesmo slide para a gente diferenciar isso. A finalidade do plantio, que já estava previsto lá na resolução 14, é comercial. Então, eu vou plantar para cortar. Minha intenção é cortar. Certo? Então, eu tenho que autorizar previamente isso. Então, eu tenho que... Só pode até em estágio avançado. Eu vou autorizar, vou pedir, eu posso plantar isso de acordo com as informações que eu apresentava, se a TESB vai autorizar ou não. E aí depois eu vou fazer o cadastro plantio e comunicação prévia. Então, a intenção aqui é explorar. Se eu for fazer um enriquecimento, que é o exemplo de enriquecer mesmo a mata, para recuperar aquele remanescente, ou eu vou devolver as sementes de um manejo de coleta, eu não vou precisar autorizar. Isso está previsto na lei da Mata Atlântica. Aliás, tudo o que a gente está trazendo aqui não é criação. Na verdade, a gente foi uma revisão de toda a legislação e dessas modalidades que estavam previstas já lá. Então, também é até estágio avançado que eu posso fazer o enriquecimento. É livre você fazer o enriquecimento desde que eu pare de enriquecer, não corte mais do que dois hectares. E isso é o próprio disposto no artigo 4º da lei da Mata Atlântica, do decreto do nome da Mata Atlântica, que fala isso. Então, quando não gerar produtos comercializáveis, e aí ela fala, o que é produto comercializável? Cortar mais de dois hectares. E aí eu também posso explorar. Não, eu enriqueci, mas eu também quero explorar. Só que aí eu sugeriria ele já entrar por aqui, porque ele vai ter um limite de 50% e vai ter que autorizar e a documentação que ele tem que apresentar é igual a essa. Então, se você tiver a intenção de explorar, vá por esse caminho aqui. Se não, vá por esse, que é livre de autorização. Bom, agora a intervenção e exploração de vegetação plantadas em área de uso alternativo do solo. Se eu estiver fora de PP, e eu estiver em uma área que não tinha vegetação, o que é uma área de uso alternativo do solo? Só para recordar. É uma área que não tinha vegetação quando se publicou as leis de proteção de cada bioma. Eu deixei crescer a vegetação lá, eu posso intervir nela livremente. Isso é para justamente resolver algumas questões de... O SAF, por exemplo, hoje tem muito medo. Eu faço um SAF, o SAF começa a ter a diversidade, começa a aparentar uma vegetação nativa até, aí, se eu for mexer nele, eu já fico com receio. Não vou fazer uma poda, porque a polícia vai vir me autuar. Ou seja, se eu crescer a vegetação... A prática hoje é não deixar crescer a vegetação. Se eu deixei crescer a vegetação, foi deliberada essa minha intenção. Então, se eu planto cana e amanhã posso substituir o café, por que, se eu deixei crescer a floresta, eu também não posso substituir por um outro uso se eu me arrepender no futuro? Se eu não permito fazer isso, ele não deixa nem crescer. Então, a ideia é que, com isso, a gente tenha um incremento da vegetação, ainda que ela suma e apareça em diferentes lugares. Mas a gente vai ampliar a área de vegetação e possibilitar que ele se arrisque a ter floresta. Porque, hoje em dia, ele simplesmente não faz isso, porque depois vai ter inúmeras restrições. Agora, se eu estiver em uma área de uso atrativo do solo e ela estiver dentro de RL ou dentro de APP, ela não deixa de ser a área de uso atrativo do solo. Toda a vegetação que eu criar ali é plantada, só que ela vai ter restrições do código agora. Não estou olhando mais para o bioma, porque não tem vegetação natural lá. Não estou olhando para as regras de bioma. Então, a ideia, pensando já nessa questão de promover a função, a finalidade, aquilo que eu quero, o que eu espero ali daquela área, e não mais ficar analisando o plano de manejo, que muitas vezes não dá certo, chega lá na frente o que eu plantei não vingou, e aí eu tenho que refazer todo um plano, pensando já no objeto. Eu vou seguir, na verdade, em RL, eu tenho que recompor aquela área, eu vou seguir os indicadores lá da 32. Desde que eu mantenha aqueles indicadores, eu posso fazer o manejo e as intervenções da forma que eu bem entender. Isso é para dar liberdade técnica mesmo, para que desenvolva tecnologia dentro daquela área, uma cultura que a gente não tem. E a ideia é que, justamente, a reserva legal seja um laboratório, para que essas técnicas sejam desenvolvidas, uma vez que ele já tem que recompor lá, e a norma permite que ele faça o manejo, ali é um ótimo laboratório para a gente voltar a aprender ou criar essa tecnologia de se trabalhar com floresta, que a gente acredita que é uma produção menos impactante do que é praticado hoje. Acho que vou estourar um pouco, mas vamos lá. Então, a ideia é justamente trabalhar com os indicadores de restauração, então esse é o limite do manejo. Então, eu vou fazer a intervenção, eu vou fazer, desde que eu mantenha aqueles indicadores. Já o pequeno produtor, aí no conceito, não o pequeno produtor, no pequeno imóvel rural, pelo conceito, o próprio código permite que eu faça atividades de baixo impacto dentro de APP e reserva legal. Então, o que quer dizer isso? Que eu posso chegar em uma vegetação dentro de reserva legal e APP e substituir por outro uso. Assim como é abrir uma trilha para descer a orientação de animais. Assim como eu tenho pequenos ancoradouros. É uma atividade de baixo impacto, está previsto a exploração agroflorestal sustentável. Então, o que é isso? O pequeno produtor, o pequeno imóvel rural, ele tem a possibilidade, pelo código florestal, de intervir na APP ou estancar, na APP e reserva legal, estancar essa obrigação de recompor, porque ele está fazendo uma intervenção ali. Então, o que a gente entendeu de exploração agroflorestal sustentável? Nada mais é que um SAF. Agora, precisa que esse SAF mantenha as funções daquela área, tanto da reserva legal como da APP. Não sei se ficou muito claro para todo mundo. É fazer SAF, indefinidamente, para o pequeno produtor em APP e reserva legal. Na prática, é isso. Fazer um SAF. Agora, esse SAF, ele precisa ser, cumprir a função. Então, a gente está justamente nessa fase de discutir o que seria um SAF de baixo impacto e se ele, sim, cumpre as funções de APP e reserva legal. Em reserva legal, é um pouco mais tranquilo, porque ela tem a função também econômica. Mas, em APP, isso é um pouco mais discutido, mas isso ainda está em discussão. A gente já desenvolveu alguns indicadores para isso, mas isso ainda permanece em aberto. Aliás, a resolução inteira está em aberto. Sempre, enquanto não publicar, ela está em aberto. Ela está sempre em construção. Mas esse é um assunto que a gente ainda está em discussão. Então, como garantir que ali ocorram, no mínimo, SAFs complexos, multistratificados, alguma coisa assim. A gente já construiu alguns indicadores, mas ainda está em evolução isso. Bom, aqui a certificação de como funcionaria. A ideia é estimular boas práticas. Então, eu vou reconhecer que ele está fazendo uma boa prática. E aí, eu tenho alguns critérios para isso. Gerar dados para avaliação de impactos. Então, como eu não estou mais exigindo um plano de manejo para ele fazer uma coleta, como que a gente vai obter esses dados que a gente julgava importantes na época da Constituição da 14? Olha, quem apresentar voluntariamente recebe um certificado. E aí, ele vai receber esse certificado de exploração sustentável de vegetação nativa. E promover também a compartilhada dos produtos em ônibus da atividade. Justamente para diferenciar esse produto quando for comercializar. Então, esse é um produto obtido de uma área sob exploração sustentável. As condicionantes são essas. Então, se eu tenho um plano de manejo aprovado pela CETESB, como a gente imagina que isso já vai ter ido ao limite do que ele pode fazer em termos de sustentabilidade, ele já recebe o certificado. E esses dois terão a adicionalidade. Que é a coleta com o plano de manejo sustentável aprovado pela CBRN. Ou então, ou seja, para ele fazer a coleta, ele só comunica. Mas, se ele quiser receber o certificado, ele apresenta um planinho de manejo. Relatório de monitoramento que atende aos indicadores de baixo impacto. Só que aí fora de PP reserva legal. Então, a pessoa que fizer o SAF, multistratificado, mais complexo, que não necessariamente tinha PP reserva legal, que ali já seria por obrigação. E ele fizer fora da PP reserva legal, ele também vai receber um certificado. Então, isso é uma adicionalidade que a gente está pensando. Bom, e aí esses dois últimos assuntos são assuntos que ainda estão bastante em discussão, que vieram recentemente à tona. Bom, dentro de unidades de conservação, e aí seja ela de uso sustentável ou de proteção integral, a gente sabe que existem. Elas foram criadas na cabeça de povos e comunidades tradicionais ali dentro. E isso gerou um conflito. Gerou um conflito de... Eles têm o direito a usar aquele território, o território tradicional, e é um direito garantido pela Constituição, assim como o direito ambiental. Eles são equiparados. Então, e hoje já existe um regramento que permite que o gestor da unidade autorize, mas um escopo bem pequeno. São roças, algumas atividades, e até o estágio inicial em que o gestor possa fazer essa autorização. A ideia é ampliar um pouco os poderes do gestor. Isso a gente está em conversa com a Fundação, com o IEF, se eles realmente querem isso, querem ter essa autonomia de fazer autorização. Mas isso é interessante, porque é uma forma de ser mais rápido e prático. quem está dando autorização é quem está, de fato, ali na área, quem conhece a área, e para o interessado em fazer os povos e comunidades tradicionais um caminho mais rápido, porque esses processos demoram muito tempo. Então, a ideia é que, quando houver conselho de gestor, a autorização vem do conselho de gestor ou pelo gestor da unidade mesmo, e desde que esteja previsto dentro do plano da UC. E isso é uma questão também da questão de uso sustentável. Então, nas áreas de uso sustentável, o plano de manejo provavelmente já prevê essas atividades através de um plano de uso. E a questão dos povos e comunidades tradicionais. Toda resolução se aplica também aos povos e comunidades tradicionais. Eles podem fazer. Só que elas, muitas vezes, não respeitam uma coisa que é muito importante para eles, que é a questão do território tradicional, a área de ação deles. Hoje, como são feitas as autorizações? Olha, você faz a horta aqui, ali e ali. Onde é que é que você vai fazer a sua roça? Aqui, aqui e ali. E você autoriza esses pequenos quadradinhos lá. Só que a atividade dele não é assim. Ele, a ver que aquela área não está boa ainda para fazer a produção, ele vai abrir do lado. E não quer dizer que ele está fazendo uma devastação, pelo que a gente já viu. As áreas estão... mantêm-se conservadas. Então, por que a gente não dá uma liberdade maior para eles? Justamente para tentar equiparar esses direitos, prevendo uma liberdade de uso dentro dos limites do território tradicional deles. Então, a ideia é formar uma comissão, eu que estou ativa, então, entre órgãos governamentais e representantes dos povos e comunidades tradicionais, que vai fazer esse diagnóstico de quem seriam os beneficiários dessa área, de utilizar essa área, as atividades que eles vão desenvolver ali. Então, eles mesmos vão listar as atividades que são tradicionais para eles. Isso vai estar listado dentro de um acordo. E também fazer um diagnóstico ambiental da área, para tentar equilibrar. Ou seja, vocês estão livres de fazer essas atividades que a gente previu dentro desse acordo, desde que a gente faça o monitoramento e as condições ambientais permaneçam inalteradas. É lógico que o que contém ainda nesse diagnóstico ambiental, isso é algo que a gente ainda precisa trabalhar bastante, e precisa conversar um pouco, de novo, com as comunidades tradicionais. A gente já fez algumas consultas, a gente já falou com o Ministério Público Federal, que atua na região do litoral. Eles acharam bastante interessante essa ideia, mas a gente ainda precisa conversar, de fato, com as comunidades tradicionais para ver o que acham disso. E esse é um caráter muito da norma que a gente está propondo, que é justamente o diálogo. Tentar entender, e é um caráter até do departamento, de procurar entender as demandas, como é que funciona a coisa, de fato, para a gente não criar uma resolução como a que está vigente hoje, que é praticamente impraticável. Eu acho que é isso. agradecer a paciência de todos para tratar esse assunto, e agradecer também o Renato e a Kenia, até os contatos dele, o agradecimento já demanda para eles aqui, mas eles que apoiaram bastante, na verdade, eu só sou um interlocutor para apresentar para vocês, e eles têm todo o know-how, o conhecimento também para ajudar nesse assunto. Aplausos 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 Aplausos